Eu fui montar a rainha lá da esposa do opa Sim, sim E ela era macota, né? Certo Não podia? Entendi Você imagina uma macota que tem uma casa com 200 filhos Se ela virasse, o que ia acontecer? Pesado Hã? Pesado Ia ficar feio pra casa Ia destronar, né? Ia destronar, tá entendendo? Ah, eu tô lá Nós estamos com a sinetinha Sim Montando ela lá, tá tudo bonitinho e tal, tal, tal Coloquei o ferro e tal Fui fazer a reza, fiz a reza Comecei a sentir a presença do espírito Aí fiz a reza Aí tipo assim Peguei, peguei, peguei pra primeira reza, cara Grudei a primeira galinha Ao invés de usar o obel, mordi logo o pescoço Já joguei, já logo o pescoço mordido assim É isso Você tá entendendo? É isso A mulher Começou a... Cara O marido dela veio correndo E puxou ela pra fora da casa de Exu Você não pode virar No desespero do cara Era absurdo Porque se ela virasse ia derrubar a casa, cara É Ancestral tem força pra isso Você tá entendendo? Eu tenho empatia Aí tipo assim Eu fiz meio que... Meio que... Fez ou não fez? De propósito, tá ligado? É, é Eu fiz meio que de propósito essa parada Né? Pra ver se mesmo Se era... Né? Ancestral Eu vou te ser sincero Assim, pela minha vivência de anos É a força mais forte que tem Pra mim e minha também Sabe por quê? Copini, você vai entender Se ancestral Se não fosse o teu mestre Que hoje Enfim Tá no... No mundo aí, né? Sim Nas cidadelas aí, né? Sim Ele não estaria Passando pra você algo que ele não viveu Então se ele não fosse um ancestral direto seu O que você seria? Você ia conhecer Exu? Fala pra mim Você ia conhecer Pombogira? Como? E a questão seguinte Se não é um ancestral direto seu Como que você vai conhecer isso aí? E a questão não é essa Como que é a tua vida? Como que é a tua vida? Porque quem tem caminho pro negócio Tem caminho pro negócio Então assim Na minha tradição Existe esse culto relacionado a Vumbi E Kalung e Ngombé Certo? Existe esse culto aí Que é relacionado a Vumbi Relacionado aos ancestrais masculinos E Kalung e Ngombé Ou Kalunga Ngangombé Relacionado às grandes bruxas Às feiticeiras Às grandes mães Então Um relaciona-se É um lado masculino O outro lado feminino Não é Exu Pombogira isso aí Não é Você tá literalmente trabalhando Com o espírito de gente Que viveu na carne Eu tenho a maior honra Eu tenho na minha Na minha tradição No meu terreiro Tem lá assentado Meu avô de Quimbanda Nganga tá lá Um grande bruxo Um grande feiticeiro Existiu Dentro do assentamento dele Tá lá Os pontos riscados As entidades dele Certo? Tem nome Tem sobrenome Tem tudo ali Então você invoca ele E eu vou te falar Ele responde mais rápido Que o Exu Responde Tá ligado total E aí? Onde vai essa cultura toda De não Porque não sei o que Porque não sei o que Que o alto padrão Do ocultismo Da energia De não sei o que Meu irmão Aqui nós estamos no Brasil É a nossa terra Os caras vão responder Naquilo que eles Certo? Que tá ali Eles trabalharam em vida Em que, cara? A força da terra, mano A força da sexualidade Porra Diversos trabalhos Já executei Trabalho de cura Trabalho de danação Trabalho de... Enfim Uma curiosidade Que me surgiu É do que vocês estavam Falando em relação A maior E ó Desculpa O intervalo ainda Mas Vocês entrevistaram Uma sacerdotisa De quimbanda aqui Qual o nome? A mama De Caleunza Eu tive Na exaltação dela De mama Certo? Eu tive No dia Nós fizemos aí Toda Como é que fala? Assim A elevação dela, né? Tudo mais E é uma pessoa Que eu gosto muito Respeito bastante Porque eu acho Que a quimbanda Tem que ter esse braço Que nem o Danilo Falou aí da Priscila Tem que ter esse braço, cara Feminino Não pode ser Não, não pode Ela não pode Viver uma sombra Num homem Não Ela tem que ser Não existe isso Tá do lado ali Tem que estar do lado, mano Ou do lado ou maior Vamos falar a verdade Ou maior Ou na frente É assim, ó As pessoas às vezes Me perguntam sobre É uma pergunta Muito pertinente até É... Vamos supor Que ocorresse Uma guerra Realmente Espiritual Que pudesse Realmente Ser Forte o suficiente Para destronar Tá? Vamos imaginar Que pudesse acontecer Essa Essa batalha De... Para destronar mesmo Para... Né? A gente não imagina O âmbito disso aí Não tem como imaginar O âmbito De algo desse Desse tipo assim Tá entendendo? Certo Provavelmente seria Como já ocorreu Anteriormente Extinções Sim Massa e coisas Desse tipo Assim, tá? Mas vamos só Vamos colocar na ideia De que Se fosse um homem A gente estaria tirando Um tirando e colocando outro Exato Em suma, né? Agora se a gente colocasse uma mulher A gente podia ter a chance De ter um... Um planeta... Um planeta mãe Com um espírito mãe Tomando conta dos seus filhos É... Complexo É que não Eu já estou entrando numa... Magnose Magnose Um conhecimento Vai lá É engraçado você comentar isso Danilo Porque já é a segunda vez Que você comenta E o Danilo E o Valido também Que é o seguinte O lance do feminino Ele é tão poderoso Que não é só Na tradição da Kimbanda E você está trazendo isso Cada vez mais Falando Eu vou te falar Por quê? A ideia Da terra Que recebe A semente Que recebe O sangue Que recebe A força Que dá Que frutifica tudo O que você colocar Na terra Te devolve E te devolve Em milhões Em prosperidade plena O cara Que não se equilibra Com o feminino dele Ou que não dá O culto Devido ao feminino Ele é um Pássaro de uma asa só Sim Não vai voar Não vai voar Ou vai voar E não vai ter pé Para pousar E a brincadeira Que eu faço Quando se trata Sobre Exu É que se Exu Tem a chave Que ele é retratado Várias vezes Ali no meio Das pernas A porta Você só vai abrir Se você chegar nela Sim E então Se pomba gira Não Te dá a porta Você pode ficar andando Com uma chave Que você não encontra caminho Porque se a gente for imaginar Assim Uma mural Como um Vortex de energia Como uma forma mais amorfa De energia Se a gente não colocar Porque assim O homem ele precisa de Referenciais Visuais Para poder entender Certas coisas Sim Mas nesse momento Vamos esquecer isso E vamos imaginar A maioral Como tendo entrado Numa fenda Dessas que formam Que existem Na construção Da própria terra E ali ele se expandiu E ganhou espaço E a partir dali Ele alcançou O magma E abriu A primeira recusilhada E foi abrindo Através dos vulcões Enfim Isso tudo A gente está falando De uma história Muito longínqua Que ela pode se repetir Ciclicamente De várias formas Se a gente partir Desse pressuposto Você está entendendo E a gente não colocar O feminino Como relevante Nessa história A gente está Assassinando Todos os deuses Ou todos os nomes Dos deuses Os desdobramentos As máscaras De desdobramento Da Antinomianas Enfim A gente está Exterminando isso aí E colocando Um tirano Num lugar de outro Danilo É tão engraçado Isso aí Vamos falar um pouco De Telemann Aqui Do Crowley O Crowley Durante grande parte Da vida dele Ele foi super misógino Ele tem textos Nunca revelaram O segredo A uma mulher E tal E tal Entretanto Quando ele estava ali Para os seus 62 63 anos Os textos dele Ele vai ter textos Dizendo que em Babylon O cálice O útero sagrado A prostituta sagrada Ela era Nela Era dado Ela tinha todo o poder E que ela escolhia Quem ou não Porque o homem Era a força Mas é a mulher Que dá a forma Interessante Que o útero É o que dá a forma É o que gera E ela era o grande útero universal Ele faz um paralelo Com a constituição Do útero universal Sendo Nuit A deusa da noite Do universo E o homem Sendo o aspecto masculino Radit Apenas uma estrela No corpo de Nuit Ou seja O universo Ele seria um grande útero Feminino Feminino Entendeu? E o maioral Se você falar de maioral Também Na versão feminina Que você falou Na palestra Sim Mano Tudo saiu dele Ele é o grande útero É o grande útero